Sub-20 na tela do Sport TV Sub-20, o artilheiro da competição é o Mosquito do Curitiba com 6 gols Na linha de defesa com o Igor, tocando e tocando na frente para o Ned Para o jogador de futebol Para o cara se chamar Sony, realmente ia ser esquisito Que diferente assim, você não tem como identificar todos, não tem como identificar se você não conhecer, era o Nixon É bom lembrar que o número não é enfeite, não é enfeite Mas isso aí tem que ser padronizado pelo organismo Sabendo que estava passando informações para uma pessoa que merece demais por tudo O Tony Anderson chegou na cobertura, o passe dos jogadores da Chapecoense tentando chegar, o Ned ajeita no peito Principalmente sempre tinha 4, 5 jogadores do Fluminense, o Abel foi revelado Sai trabalhando no campo de defesa Igor, é o zagueiro camisa 4 O Fluminense em 2008, após se destacar na Guerreirinhos de São João de Merit Vai em busca disso também, nesse confronto contra a Chape Bruno, devolução no Igor Passe lateral para Iago, outra vez com Igor Botafogo e Fluminense no Nilton Santos, Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio em Porto Alegre Animar no elenco, né? Porque está para ser... O Fluminense encarando o São Paulo fora de casa, enquanto que a Chapecoense vai... Ele prefere o toque curto com o Igor Alemão Igor Alemão soltou nos pés... Vem se atrapa o tempo... Para desplasar o bola ao estado do campo de jogo Está muito resbalado, três passos juntos na academia e isso... Na vida, nessa tripulação, a havíamos deixado ao margem, precisamente para falar... ...baixa bem de peito o defensor do frontelho do Chapeco, en capa, dá a meia volta para conectar com seu companheiro Silvano. Silvano prefere descargar, vai tomar esse controle que precisa o futebol. Acostumbrados a viajar, talvez jogam muito mais em campeonatos muito mais estaduales, muito mais regionales como o catarinense, obviamente... Humberto Filho, que mantém a sua superstição e mais uma vez dirige a equipe com a camisa roxa, que iniciou... É o lance dele. Já que conhece no ataque o toque do Igor para o... Ned faz o recuo para Igor, vai ser pressionado ali pelo Monter. Igor para Falti. A sobra é ainda da Chapecoense. Do Guilherme Van Andrade. Não seria exagero não, o Adame chega com a perna muito alta, ele atinge a coxa. É o jogador do Chapecoense, não seria exagero se... O meio campo da Chapecoense, agora Igor. Ned, está feita a tabela, Igor. Guilherme, por exemplo, tem um jogador que costuma bater bem na bola, tem... Aí, Falti para Igor. Sem muita opção ainda na sua defesa. Então, o zagueiro bate para frente. A bola chega para... Bola curta demais para o Daniel. 24 graus a temperatura neste momento aqui na cidade de Itu. E começaram o seu trabalho aqui na defesa com o Igor. Agora... Tipo para o zagueiro Igor. Vai receber a marcação, vai ter que mandar a bola para frente, consegue fazer... E a Chapecoense já bateu com o Roney. É, agora... Sofreu sete. O Ituano fez oito gols e tomou dois. Qual a referência do ataque ali pelo lado esquerdo da Chapecoense? E acho que o jogador está muito pouco participativo. Está se escondendo.